E o Diversidade esteve mais uma vez na capital, mostrando para você uma grande obra de Oscar Niemeyer, espaço que divulga a arte e a cultura. Nave? Nave sim, mas nave cultural. Estamos na Estação Ciência, localizada no extremo oriental das Américas. E a Diversidade veio até aqui para mostrar para você. A Estação Ciência, Cultura e Artes concentra mais de 8.571 metros quadrados de área construída e ocupa o núcleo da Zona Especial de Preservação Parque do Cabo Branco. Sob os traços do grande arquiteto Oscar Niemeyer, as instalações desse complexo arquitetônico foi projetada com o intuito de apoiar e difundir as atividades científicas, artísticas e culturais da cidade. Na área externa fica localizado o anfiteatro e uma loja para a venda de obras de arte de artistas paraibanos. Nesse espaço aqui, nesse espaço livre, nós temos ali ao fundo aquela construção ali, né? Esporadicamente nós temos feirinhas, feiras de artesanato, feiras de produtos da terra e é assim, em uma quantidade maior, quando vem um número maior de artesãos, de produtores nessa área. Quando nós temos um pequeno número, então ali a lojinha, né? Aqui em frente, junto ali da lanchonete, a lojinha também se propõe a isso, a expor aqui produtos de artesãos aqui da terra. Aqui em frente nós temos o anfiteatro. O anfiteatro, ele tem espaço para, ele tem 300 lugares ali ao ar livre e é onde acontecem os shows, principalmente no final de semana, também de bandas, de artistas que, de acordo com a nossa perspectiva, somos uma casa também de educação, trabalhamos com a proposta educacional, então tudo isso é estudado, é olhado para que nada fuja desse nosso propósito. E nesse anfiteatro já se apresentaram muitos artistas aqui da terra e de outros lugares? Muitos artistas, principalmente aqui da terra, além de grupos informais, grupos ligados a ONGs, grupos ligados à escola, grupos que apresentam números musicais, que apresentam práticas de capoeira, práticas relacionadas ao nosso folclore, a nossa história aqui da terra. Constituída de dois pavimentos suspensos apoiados em uma base única, essa grande nave possui três andares. No primeiro pavimento, um amplo espaço para exposições permanentes e temporárias. No segundo piso, além do espaço para exposições, há ainda uma sala de audiovisual. E no terceiro andar, o terraço panorâmico, também conhecido como mirante, onde o visitante tem uma visão privilegiada da cidade de João Pessoa. E para acompanhar a gente nesse passeio, estamos aqui com Cássia Freita, que é a gestora de educação, e ela vai nos mostrar essa pintura linda aqui a óleo do artista plástico Flávio Tavares. Fala um pouquinho para a gente, Cássia, do que se trata essa obra? Bom, Flávio Tavares é um artista paraibano que retratou nessa tela, em três meses, a ideia dele sobre o surgimento da nossa cidade. Então, vocês podem perceber aí na tela a influência dos holandeses, dos índios, e ainda alguns pontos, alguns pontos do nosso centro histórico, que são pontos de destaque na nossa cidade, algumas figuras folclóricas, algumas figuras de destaque na arte, na música. Atualmente, estão em cartaz na Estação Ciência, três exposições. Uma exposição relacionada ao universo da aviação, onde estão sendo apresentados modelos, equipamentos, a história da aviação, um protótipo lá do Santos Dumont, toda a história envolvendo essa prática. A outra exposição está apresentando o acervo de arte, oriundos das premiações em que a prefeitura participou, em várias modalidades. E as peças são peças de artistas da terra. A outra exposição é sobre o Paraíba, que é uma ONG, e que apresenta uma história do cinema, de toda a produção, de tudo que eles produziram até agora em 15 anos de atividades. de escolas aqui, de todos, de estados outros, de municípios outros, fora João Pessoa, fora o estado da Paraíba. E temos todo um processo, todo equipamento já voltado para isso, processos já voltados para isso, como as oficinas. Nós temos dez modalidades de oficinas, ligadas também a essa proposta de arte. Então, por exemplo, oficina de artesanato, oficina de origami, oficina de contação de histórias, de teatro, oficinas de danças populares, oficinas de desenho, de quadrinização, tudo isso voltado para esses escolares que nos visitam. Então, quando estiver em João Pessoa, já sabe, não deixe de visitar a Estação Ciência. Horário de visitação, de terça a sexta-feira e feriados, das 9 às 21 horas. E nos finais de semana, das 10 às 21 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho